Em um quilômetro, vire à esquerda em Avenida Martins de Barro. Amigos do cangaste na literatura, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Olha aí nós de novo, outra vez. 5 de fevereiro de 2021, voltando a Recife. E nós voltamos aqui, onde é que nós estamos? Aqui o Largo das Cinco Pontas, aqui todo o trecho, aqui o Largo, no caso o Forte das Cinco Pontas. E aqui o famoso Largo das Cinco Pontas. Nós chegamos apenas até o outro lado, lá no outro programa, mas com informações o pessoal começou a mandar mensagem, começou a mandar tudo e começou a mandar mensagens dizendo que esse trecho aqui... Esse trecho aqui, inclusive, é muito curioso. Ali, aquele trecho ali, era colocado aqui nesse trecho a forca. Colocaram o trecho aqui e colocaram a forca. Só que o cabeleira, ele foi enforcado aqui nesse trecho. Também existe um outro personagem histórico que foi... não foi enforcado aqui. Ele foi arcabuçado. Eu vou mostrar a vocês quem foi, para provar. Ó, monumento a Frei Caneca, Frei Caneca Monumento. Nesse local, dia 13 de janeiro de 25, foi arcabuçado o patriota Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Destacado participante da Revolução Perlambucana de 1817, da Confederação do Equador de 1824. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, tal, 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 em inglês, os membros. Aqui está um busto dele. Um busto dele. E havia sido colocado uma placa no ano de 1917. Neste Largo foi espingardado junto à forca. Aqui, Nini, ó. Forca. A 13 de janeiro de 1825, por não haver réu que se prestasse a garroteá-lo, patriota, precaneco, tal, 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 tal. Ele não foi enforcado, não teve quem enforcasse ele. Ele acabou sendo fuzilado, ou melhor para vocês terem uma ideia, espingardeado ou arcabuceado. Como é arcabuzado, como é que diz, né? Com arcabuz, com arma. Então, assim, segundo informações, aqui tem outras placas. Segundo informações precisas, esse era o local que sempre se armava a forca, patíbulo. Nós fizemos um programa que eu vou deixar a playlist para vocês aqui na descrição. E nós viemos, inclusive, de lá, desde a cadeia até aqui, mas chegamos só no outro lado. E o pessoal começou a mandar mensagem. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E aí o pessoal, ó, é do outro lado, é do outro lado, o lugar das forcas ficava do outro lado e etc. Hoje eu estou aqui com o livro, Flor dos Romances Trágicos, de Luiz da Câmara Cascudo, o mais popular Câmara Cascudo. E ele acaba colocando aqui, ó, o tribunal composto de quatro juízes sobre a persistência do governador José César de Menezes, condenou o cabeleira por três votos à pena de prisão perpétua. Um único voto lhe dava a morte por enforcamento. O governador, que só queria votar em caso de empate, decidiu pela pena de morte. Segundo alguns autores, foi um caso, como eu posso dizer assim, injusto. Porque você tinha quatro pessoas. O governador só votaria se fosse dois para a pena de morte por enforcamento, no caso a morte natural por enforcamento, e dois para a prisão perpétua. Só que foi três a um para a prisão perpétua. E o governador foi lá e disse, não, enforca. Ó, arbitrariamente, esta sentença foi cumprida quatro dias depois, depois. Trouxeram para cá e... Suplicado, supliciado o cabeleira, que antes pedira perdão a todos e proferir a palavra de exaltação à sua mãe, despedindo-se pela pateticamente, seguiram-se na forca seu pai, Joaquim não, é Joaquim Eugênio, o maior criminoso e sugestionador do filho, e o mameluco Teodose. Logo depois da morte do cabeleira, teve o meio perdão popular, Expresso nos versos que transmitiam a história de sua vida, frase emocional, sem que fossem esquecidos os crimes hediondos e o terror incontido que seu nome determinava vivos na quadrinha, ainda hoje corrente na memória coletiva nordestina. Fecha a porta, gente, cabeleira aí vem matando mulheres, crianças também. Então, assim, cabeleira foi julgado, sentenciado à morte natural pela forca, trazido para cá, para esse trecho, aqui, que eu não sei nem o que é isso aqui. Ah, é só uma parede. Ó, é só uma parede. Uma parede aqui que mostra exatamente o local. Existe um desenho, existe uma pintura, vou colocar aqui para vocês, e algumas ilustrações de época. Não só o Frei Caneca, Cabeleira, Teodosio e o Eugênio Gomes foram mortos aqui, pela forca ou arcabuzado, ou qualquer coisa desse tipo. Outros também foram. O Jornal Diário de Pernambuco trata desse tema tranquilamente. Vamos aqui comigo. Só para olhar. Quando o cabeleira morre, o corpo dele é levado para um local, o corpo dele é levado para um local enterrado, e no dia de finados, o corpo dele, os restos mortais, são retirados e levados para uma igreja. Como eu já havia falado, existe uma igreja aqui perto. Olha aqui. Daqui a gente vê de forma mais ampla o largo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Aqui é a matriz de São José, né? Coisa linda, velho! Lina, encarnamento por trás da igreja, a gente não viu, e aqui todo largo, porém vamos ver aqui, aqui já é todo largo, tem uma história, inclusive, para cá, atômico, tem uma história que diz que a mãe do cabeleira foi até lá à cadeia e pediu para ver o filho, e aí um dos volantes, um dos policiais disse assim, vá lá para Cinco Pontas, amanhã que você vai vê-lo ser enforcado, então assim, fazendo correção, que até disse que não sabia se era lá, se era cá, hoje fechamos o cangaço na literatura mostrando o local exato do enforcamento do cabeleira, e quase teve um acidente agora, e eu ia fazer aquele meme, eita porra! E é isso gente, eu vou tirar uma fotografia e encerro o programa, vou fazer uma montagem aqui, como era mais ou menos na época, tirar algumas coisas, tirar os postos, colocar a forca aqui, fazer uma montagem meio tosca, porque eu não sei fazer, mas eu vou tentar colocar e fazer aqui, para vocês conhecerem melhor aqui, vamos lá, encerrar aqui... Estou aqui com meu amigo Frei Caneca, amigo, se vocês tem alguma informação sobre o cabeleira, se vocês virem em algum jornal, na Biblioteca Nacional, em algum livro, em qualquer lugar, ou até uma informação oral, vocês que moram aí nas cidades de Carpina, de Goiana, Vitória de Santantão, Glória do Goitá, aqui mesmo na cidade de Cabo, Santo Agostinho, aqui em Recife, Olinda, se vocês conhecem alguma história sobre o cabeleira, um verso, uma poesia, um livro, deixem aqui o seu contato, deixem um e-mail, deixem um WhatsApp, e a gente tenta ter contato com vocês, e a gente coloca lá no livro, você que está assistindo aqui o programa com referência. Seja responsável, né, não vai inventar muito, não vai inventar algo, porque a gente vai conferir e vai saber, né, Frei Caneca? Valeu, gente! Tudo de bom! Bom dia! E esse é o nosso cangaste na literatura, e se inscreve aqui no nosso programa. Danado! Puh! Meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau!